No programa, vamos colocar a cidade em destaque. Hoje, ele está completando 200 anos de história. Aliás, a história dele se confunde com a história de Cuiabá e, quiçá, de Mato Grosso. Para vocês terem uma ideia, ele foi fundado primeiro do que a província de Mato Grosso. Eu estou falando do cartório do segundo ofício em Cuiabá, que hoje comemora 200 anos de fundação. O resumo veio até a sede do cartório, aqui na Marechal Deodoro, para conversar com as pessoas que fizeram e estão fazendo parte dessa história. Primeiro, a mais nova tabeliã que cuida hoje do cartório aqui, a Nilara Nilã Ribeiro. É uma data muito importante, são 200 anos contribuindo, participando da história da cidade e do estado. O cartório do segundo ofício foi criado em 1821, antes mesmo de Cuiabá ser a capital. E acompanhou toda a história da elevação do estado ao território brasileiro, a nomeação de Cuiabá como capital do estado e assim por diante. Então, é uma honra muito grande poder estar como titular neste momento, comemorando e celebrando 200 anos de uma história baseada e consolidada em credibilidade, em confiança, em serviço prestado, garantindo segurança jurídica a todos aqueles que procuram o cartório do segundo ofício de Cuiabá. Outra personagem importante aqui é a funcionária Adriana. 13 anos de bons serviços aqui no cartório do segundo ofício. A rotina é um pouco puxada, mas é gratificante. Prestamos um serviço bem ao cliente, né? Temos muita presteza, dedicação, entendemos o que o cliente quer. Muitas vezes, ele não aceita, mas tentamos fazer da melhor forma. E já é um tempo já de carreira e sou muito grata por estar até hoje aqui. O cartório do segundo ofício, ao longo da sua história, ele veio se modernizando conforme as demandas que pedem o sistema cartorário. Hoje, o cartório implanta um novo sistema. E eu vim falar com o Loader, responsável pela TI do cartório. Ele fala um pouco sobre isso. Hoje, especificamente, com o advento da comemoração dos 200 anos do cartório, nós estamos iniciando o processo da implantação do reconhecimento facial em alguns atos que são exigidos de forma presencial aqui. O que a sociedade, como um todo, vai ganhar com isso? Que, em breve, alguns atos que necessitam que, obrigatoriamente, eles tenham que vir até o cartório, logo, logo, poderá ser feito à distância também. Então, para isso, existe toda uma etapa de implantação. No primeiro momento, por ocasião da primeira visita aqui no cartório, é colhido os dados faciais dele, é tirado uma foto onde é colhido. E, a partir daí, se em algum momento ele necessitar de algum ato, ele pode requisitar que seja feito à distância. E, para fechar essa bela data comemorativa, histórica data comemorativa do segundo ofício, eu não poderia deixar de entrevistar a dona Regina Coelho, 60 anos dedicados ao cartório do segundo ofício. Ela fala um pouco dessa história, que se confunde com a sua própria história. É uma verdadeira história mesmo, porque Cuiabá, naquela época, não existia. Existia uma vilazinha. Foi crescendo, crescendo, hoje é isso que vocês estão vendo aqui. E a gente acompanhou esse crescimento todo, etc. E o Cuiabá, no Nato, daqui de Cuiabá, era uma pessoa muito humilde, tranquila e honesta. E veio muita gente de fora, safados. Então, passar perna na turma toda, tudo isso a gente tinha de ver, de olhar, etc. E assim foi passando a vida. E assim foi passando a vida.